O convite da Amsterdansal era para que eu fizesse esse livro de retratos, esse conjunto de fotografias de 75 mulheres que comemoram 75 anos de existência da empresa, veio ao encontro de um tipo de trabalho no qual eu me sinto muito confortável. Se eu quisesse fazer um livro de retratos, eu faria exatamente dessa forma. Cada mulher, eu acho que elas seguram nas fotos de uma maneira muito diferente uma da outra, muito em função das próprias personalidades, desse encontro comigo, um pouco do fluxo do trabalho, você vai fotografando, 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 até esgotar, até encontrar aquela foto que é meio lotérica, digamos assim. Mais que eu saiba o que eu quero fazer, eu tenho a constante que são as luzes, a câmera, O resto é tudo variável, o resto é o encontro. E o encontro obedece à natureza dos encontros. A comemoração dos 75 anos da Amsterdansal é uma homenagem às mulheres, uma homenagem à Zilda Sauer, fundadora da empresa ao lado de Júlio. 75 mulheres únicas, reunidas em um livro de retratos, fotografadas por Bob Wolfson, para multiplicar outras mulheres, também únicas. Hoje, estar aqui fazendo parte de uma campanha como essa, de aniversário, onde foram escolhidas 75 mulheres, é uma grande responsabilidade e um orgulho muito grande poder estar aqui hoje. Acomarencia até Amsterdansal é uma piece de classe base, um grande abenagem às mulheres, e um grande abenagem. Acomarencia até Amsterdansal é um grande abenagem às suas mulheres,